Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o primeiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de estar num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, revisões, exercícios devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da língua espanhola, começar de fato uma nova unidade do livro, a unidade 2, onde faremos as duas lições, lição 3 e lição 4. Hoje faremos alguns exercícios juntos, eu quero que vocês prestem bastante atenção já que as matérias são novas, tá? E não se preocupem porque nós vamos voltar nelas, né? Nas próximas aulas. Então, vocês não precisam aprender tudo logo de cara que depois a gente vai ver de novo, tá bom? Vamos para a nossa chamada? Ana Sara Ana Sara Beatriz Esther Gustavo Júlia Kaique Camille Laís Letícia Lívia Miguel Rafael Rafaela Rebeca Sofia Preparados, turma? Com muita vontade de aprender? Então, vamos lá! Hoje vamos iniciar a unidade 2. Advertir-se Advertir-se Esse é o nome da unidade. Vamos lá? Faremos da página 30 até a página 35. Aprenderemos novas palavras e faremos atividades, tá bom? Essa é a primeira página da unidade, da página 30 até a página 31, que nós vimos na última aula, né? Nós vimos essas crianças brincando, temos crianças brincando de carrinho, fazendo pinturas, temos crianças brincando de boneca, de ursinho, brincando de amarelinha, tem ioiô no chão, tem pião, tem bola. E a gente vai tratar de aprender todos esses nomes de brinquedos. Vamos aprender alguns hoje, alguns nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos lá! Como se disse, lá na página 32 e na página 33, nós temos duas páginas com várias palavrinhas novas para a gente aprender. Vamos lê-las juntos e eu quero que vocês repitam comigo essas palavrinhas, tá bom? Eu vou falar a palavrinha e vocês vão repetir daí, tentando soar como eu, tá bom? Então, prestem bastante atenção na maneira como eu falo para vocês repetirem, ok? Muito bem! Próxima! Muito bem! Agora, próximo! Muito bem! Observem este nome, podem observar no vídeo, mas também observem no livro. O livro de vocês tem essa atividade, essa página na página 32. Observem, o que vocês acham que significa la cuerda, la indiaca e los títeres? Imaginem, o que vocês acham que é? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Agora, vamos aprender mais três palavrinhas. Eu vou falar, vocês repitam, tá bom? La pelota. La pelota. La pelota. Muito bem! El coche. El coche. El coche. Muito bem! Agora, la muñeca. La muñeca. La muñeca. Muito bem! Novamente, tentem descobrir o que significa cada uma destas palavras. Pelota, coche e muñeca. Vamos ver se vocês vão acertar. Deste lado do vídeo, eu tenho também uma fala da mãe ou da professora, provavelmente da mãe, que fala o seguinte. Ela fala com eles que depois de brincar, eles têm que guardar os brinquedos. Ninhos, guardem os ruguetes. Ninhos, guardem os ruguetes depois de rugar. Ok? Então, vamos lá aprender o vocabulário, né? Que vimos a partir de agora. Eu vou falar a palavra e aí a gente vai descobrir o que ela significa. El coche significa o carro e não é só carro de brinquedo, tá? O carro grande que a gente vai para os lugares também em espanhol é coche. Juguetes é brinquedos e jugar é brincar. Jugar com os juguetes. Brincar com os brinquedos. Ok? La cuerda é a corda, aquela corda que a gente usa para pular corda. La indiaca é uma peteca. Vocês já brincaram de peteca? Eu, quando era mais nova, quando eu era criança, eu brincava muito, muito, muito de peteca. A minha mãe até fazia peteca para mim. Vocês sabiam disso? Pois é, é bem legal. La pelota é a bola. Parece um nome estranho para a gente, né? Pelota, mas é assim mesmo. La muñeca é a boneca. E los títeres são fantoches, né? Esses fantoches que a gente coloca na mão e brinca com os bonequinhos. Vamos falar as palavras em espanhol novamente? Eu vou falar e vocês repetem, tá bom? El coche. Juguetes. Jugar. La cuerda. La indiaca. La pelota. La muñeca. Los títeres. Muito bem. Agora, na página 32, está escrito. Escute-a e pratica. No CD de vocês, lá na faixa 13, tem algumas crianças falando estas frases. Se vocês quiserem ouvir, peçam para a ajuda do papai ou da mamãe, de um responsável, para colocar este CD. Ou no som, ou no computador. Como vocês podem ver, nessa bolinha que tem desenhado o fone de ouvido, tem um número. Todas as atividades que tem algo para ouvir no CD, tem este número. É o número da faixa do CD. Então, é só vocês colocarem na faixa 13 para ouvir essa atividade, tá bom? Mas vamos lê-los juntos? Nós temos que escutar e praticar. Então, eu vou falar e vocês falam também daí, tá bom? Eu vou falar de duas vezes. A primeira vez, eu vou falar pelos pedaços, né? Os pedacinhos da frase. E aí, no final, eu falo a frase inteira, tá bom? Primeira frase. Los títeres son blanco y azul. Agora, a frase completa. Los títeres son blanco y azul. Mais uma vez. Los títeres son blanco y azul. Muito bem. Segunda frase. La indiaca es verde. Muito bem. Agora, a frase completa. La indiaca es verde. Muito bem, turma. Agora, o terceiro desenho. La cuerda es amarilla. La cuerda es amarilla. Muito bem. El coche es negro. El coche es negro. La muñeca usa vestido rojo. La muñeca usa vestido rojo. La pelota es rosa y naranja. La pelota es rosa y naranja. Então, percebam que aqui nós já aprendemos, além dos brinquedos, que já sabíamos o nome, títeres, imbiaca, cuerda, coche, muñeca e pelota, aprendemos algumas palavrinhas novas, que são as cores. Então, vamos ver esse vocabulário de cores? Já vimos o vocabulário de brinquedos. Agora, vamos ver o de cores. Até a escrita é igual, só muda o jeito que a gente fala. Não confundam novamente, rojo em espanhol significa vermelho, tá bom? Vamos falar as palavrinhas e vocês repetem daí? Vamos lá. Amarilla, azul, blanco, naranja, negro, rojo, verde. Muito bem. Então, agora, vamos fazer as atividades. Pinta los globos con los colores indicados. Pinta los globos con los colores indicados. Então, vocês têm aí várias fotografias de balones, né? Globos. E está escrito a cor que vocês precisam colorir estes balões. Olha só que divertido. O primeiro está pedindo para ser pintado de rojo. Que sabemos que é vermelho, não é? Acabamos de ver na última página. Negro. Então, temos o rojo e agora um globo negro, tá? Então, um balão vermelho e um preto. O próximo é amarillo. Então, teremos um balão amarelo. Depois, temos azul. Então, naranja, verde e assim vai ficar a página de vocês. Vamos falar novamente o nome das cores e também essa nova palavrinha que aprendemos. Vamos lá. Eu vou falar. Vocês repetem, tá bom? Um globo rojo. Um globo negro. Um globo amarillo. Um globo azul. Um globo naranja. Um globo verde. Muito bem. Coloram estes balões bem bonitos, tá? E mandem para mim, hein? Eu quero ver o colorido de vocês. Peçam para o papai e para a mamãe para mandarem a fotografia para que eu possa ver como que ficou esse colorido. Essa obra de arte na aula de espanhol. Bom, é assim que vai ficar a página de vocês. Com um globo rojo, um negro, um amarillo, um azul, um naranja e um verde. Podem utilizar lápis de cor, giz de cera, do jeito que vocês acharem mais bonito, tá bom? Então, vamos lá. Página 35. Cubra os traços e descubra as palavras. Luego, dibuja cada foguete. Então, nessa atividade, vocês precisam cobrir esses traços e descobrir quais são as palavras que estão escritas aí. E depois de descobrir, vocês precisam desenhar cada um destes brinquedos. Olha que divertido. Por exemplo, no primeiro, vocês vão descobrindo, descobrindo, né? Escrevendo por cima dos traços e vão descobrir que é um coche. E, então, vão desenhar um carro no espaço. Entenderam? Bem fácil, né? Se vocês quiserem pausar o vídeo, né? Para dar tempo de colorir os balões e fazer essa atividade, tudo bem. Depois vocês dão o play e a gente volta para corrigir. Se vocês quiserem fazer junto comigo, vamos lá. O segundo desenho, né? O que está do lado do coche, está ao lado do coche, é muñeca. Muñeca. Vocês vão desenhar uma boneca. Deu caro na muñeca. Ok? O terceiro quadrinho, títere. Títere. E vocês vão desenhar uma... Isso mesmo, um fantoche. Que em espanhol se chama, falam pra mim. Isso mesmo, um títere. O quarto é una pelota. Una pelota. Então, vocês vão desenhar uma bola. Una pelota. Esse desenho é o mais fácil. O quinto é... Indiaca. Indiaca. Vocês vão desenhar una indiaca. O sexto é cuerda. Então, vocês vão desenhar una cuerda. Que até agora é o desenho mais fácil que vocês vão fazer. Eu acho que o mais difícil é o coche e a muñeca. Essa corda é facinho de desenhar. Então, escrevam o nome por cima dos traços pra poder ficar bem bonito. E depois façam os desenhos destes brinquedos. Destes juguetes. Tá bom? Aqui eu trouxe pra vocês hoje uma nova cómic. Do Linnears. Que, como vocês sabem, é o meu preferido. Eu adoro as tirinhas do Linnears. Vamos ver o que vamos aprender hoje? Sabes que eu puedo estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Isso é impossível. Queres que te mostre? E aí, ela abre o livro. Vamos ver o que quer dizer essa tirinha? Ela disse assim. Sabe o que eu posso... Você sabia que eu posso estar em dois lugares ao mesmo tempo? E aí, o gatinho disse. Não. Isso é impossível. E ela disse. Quer que eu te mostre? E então, ela abre um livro. O que ela quer dizer é que quando a gente está lendo, ou quando alguém está lendo pra gente, a gente está em dois lugares ao mesmo tempo. Na vida real e também na vida da imaginação. Que a gente está ali imaginando lendo um livro ou ouvindo alguém ler pra gente. Bem legal, né? Vamos ler novamente? Sabes que eu puedo estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Isso é impossível. Queres que te mostrei? Então, ela vai pra leitura. Bem legal, né? Bom, por hoje é só. Não se esqueçam de fazer todas as atividades, escrever todos os nomes, fazer os desenhos bem bonitos dos brinquedos e colorir os balões como uma obra de arte. Lembrem-se, eu quero receber as atividades. Vocês podem me mandar os balões bem coloridos e podem me mandar também os desenhos que vocês fizerem dos brinquedos. Eu vou adorar ver vocês fazendo arte até na aula de espanhol, tá bom? Bom, lembrem-se de fazer todos esses exercícios. Na próxima aula, nós continuaremos com a unidade e, lembrem-se, juntos no caminho certo. Até logo! Tchau! 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 Tchau!